A CIDADE NO BRASIL 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 Você não pode suportar a minha fúria! Centralizado! Centralizado! Seu time destruiu uma torre! Deixa me pegar! Vamos lá! Do lado ou do lado! Reúna-nos! Inimigo eliminado! Aliado eliminado! Supla eliminação inimiga! O inimigo abateu a tartaruga! Meio abateu! Amei! 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 Nova torre foi destruída! Vamos lutar. Lado a lado. Aliado eliminado. Nossa torre foi destruída. Nossa torre foi destruída. Dupla eliminação. Tenta me pegar. Reúna-se. Furecido. Cupla eliminado. Inimigo eliminado. Você não pode fugir. Meu tigre tá comigo. Aliado eliminado. Você não pode fugir. Parável. Me tem chiqueado seus passos. Meu tigre tá comigo. Você destruiu uma torre. Monstruoso. Infurecido. Vem pra me pegar. Seu time destruiu uma torre. Você não pode fugir. Você destruiu a torre. Inimigo eliminado. Avançar. Avançar. Vai rápido. Reúna. Avançar. Ouvir. Ouvir. Avalformation. Ouvir. Tupla eliminação. FoiART. Eu não Can привáeter. Ouvir. Avançar. Ouvir. Feliz. Esse dos postos há coisas. DoenО. É grandeizado! Os vrs. E aí 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 Você não está criado ou eliminado? Dupla eliminação! Você destruiu o top! Nem caiu! Nem caiu! Você não pode suportar a minha fúria! Não seja feguiçoso, Leo! Mais rápido! Você não pode suportar a minha fúria! 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 Nem caiu! Nem caiu! Nem caiu! Dupla eliminação! Aliado eliminado! O aliado abateu o leitário! Não pode suportar a minha fúria! E tenta me pegar! Seu time destruiu uma torta! Não pode suportar a minha fúria! Nem caiu! Inimigo eliminado! Inimigo eliminado! Inimigo eliminado! Vitória! 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 A CIDADE NO BRASIL